Ah, hoje eu vou contar uma história, uma história vinda lá de dentro da cachola criadora de histórias, a história de um bicho muito grande, que bicho será esse? Ah, já sei, um elefante. Era uma vez um elefante num bicho danado de grande que andava sempre elegante. Ele andava pra cima e pra baixo, passeando pelos caminhos, andando com aquela sua tromba grande, a sua orelha enorme e fazendo um barulho toda vez que ele andava, assim, punca la punca, punca la capunca, punca la punca, punca la capunca. Ele seguiu o seu caminho sem medo de nada, cantando uma canção que era mais ou menos assim, punca la punca, olha a minha tromba, punca la punca, olha a minha tromba. O elefante punca la punca seguiu o seu caminho tranquilamente, com aquele peso todo, sem ter medo de absolutamente nada. Quer dizer, quase nada. Ele tinha medo de uma coisinha pequenininha, rato, ratinho, ratinho pequenininho, que não faz mal a ninguém. Ele morria de medo de rato pequenininho. Mas, contanto que não apareça nenhum rato na nossa história, tudo ficará bem? Ele vai seguir andando pelo seu caminho, cantando assim, punca la punca, olha a minha tromba, punca la punca, olha a minha tromba. Mas acontece que um dia, um rato apareceu, justamente no meio da nossa história, para causar uma confusão. O ratinho ratonildo apareceu no caminho, vindo lá do outro lado, tranquilamente despreocupado, cantando a sua canção também, que era mais ou menos assim. Eu sou um rato, 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 apenas sou um rato. Um rato, 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 apenas sou um rato. O elefante punca la punca, quando viu aquele rato pequenininho, deu um grito com sua tromba enorme. Meu Deus, um rato. Ai, eu tenho medo de rato. Sai daqui, rato, sai daqui, eu tenho medo de você. Seu elefante, não tenha medo de mim, eu sou apenas um rato. E o elefante não queria saber, continuou gritando, ah, meu Deus, eu tenho pavor de rato, sai daqui, ratinho, sai daqui, senão vou pisar em você. O ratinho, com medo de ser pisado, foi saindo devagarzinho, todo magoado. Ele queria contar uma coisa para o elefante, ah, mas o elefante punca la punca, nem deu tempo. O rato saiu devagarzinho para seguir o seu caminho. E o elefante seguiu o dele, mais tranquilo, cantando assim. Punca la punca, olha a minha tromba. Punca la punca, olha a minha tromba. Então seguiu tranquilamente o seu caminho o elefante punca la punca, só que lá na frente ele encontrou de novo o ratinho ratonildo, que vinha pelo seu caminho cantando assim. Eu sou um rato, 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 apenas sou um rato, um rato, rato, apenas sou um rato. O elefante de novo gritou, meu Deus, o rato, sai daqui, rato, sai daqui que eu tenho medo de você, sai daqui, senão vou pisar em você. O ratinho falou, mas seu elefante, eu sou apenas um rato, não faço mal a ninguém. E o elefante não quis nem saber, oh, seu ratinho, sai daqui que eu tenho medo de você. E o ratinho falando, mas seu elefante, eu só quero falar uma coisa pra você. O elefante não quis nem saber e lá foi, coitadinho, o ratinho, pelo seu caminho. O elefante mais tranquilo continuou o caminho dele, cantando aquela velha canção. Punca la punca, olha a minha tromba. Punca la punca, olha a minha tromba. Acontece que o ratinho queria contar alguma coisa para o elefante, mas o que seria? O elefante acabou descobrindo da pior maneira possível. Seguindo seu caminho, de repente ele punca la punca, punca la punca, caiu numa armadilha, uma armadilha de caçadores. Coitado do elefante. Então era isso que o ratinho queria contar para ele, que no caminho existia uma armadilha de caçadores. O elefante lá dentro do buraco, todo preocupado, gritou, ei, alguém por favor, me tira daqui, socorro, estou preso dentro da armadilha. Ó, ninguém aparecia. Quer dizer, alguém apareceu. Sabe quem? Realmente, o ratinho. O ratinho, o ratonildo, apareceu na beira do buraco e falou, seu elefante, tudo bem? É, você caiu no buraco, né, da armadilha. Eu bem que tentei te avisar. O elefante ficou surpreso. Como assim, ratinho? Você tentou me avisar? Sim, seu elefante, eu tentei lhe avisar. Mas você não quis saber. Você tentou me esmagar, tentou me expulsar, tentou me enxotar. O elefante surpreso falou, ó, seu ratinho, me desculpe. Eu não sabia que você estava tentando me ajudar. É que eu tenho medo de rato. Sabe como é? O ratinho respondeu. Ai, seu elefante, eu não sei como é, não. Mas tudo bem. Eu vou ajudá-lo a sair do buraco. O elefante ficou todo feliz. Ó, que bom, seu ratinho. Então corra, corra e chame alguém para me tirar desse buraco. Alguém bem forte para poder me carregar. O ratinho respondeu. Ah, seu elefante, eu vou tirar você daí. O elefante não conseguiu se conter e começou a rir. Ha, 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 ha. Você, o ratinho pequenininho desse jeito, vai tirar daqui do buraco um elefante grandão como eu? Ha, 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 ha. Não me faça rir, ratinho. O ratinho, todo magoado, falou. Seu elefante, você não aprende mesmo, né? Eu estava tentando te ajudar e você tentou me expulsar. Eu estou tentando te tirar do buraco e você está rindo de mim. Seu elefante não pode julgar as pessoas e os bichos pelo exterior delas pela parte de fora. Eu sou pequenininho, mas eu sou um rato mágico. Eu vou ajudá-lo. O ratinho, então, pegou um tambor mágico e falou. Eu vou pegar o meu tambor mágico, vou tocá-lo. Quando eu terminar de cantar, você terá saído do buraco. O elefante respondeu. Oh, que bom, ratinho. Então cante. Vamos ver se isso vai funcionar. O ratinho começou a cantar. Já saiu, seu elefante? O elefante. Não! Vou cantar de novo, então. Já saiu, seu elefante? O elefante. Não! Então, seu elefante, eu vou tentar cantar mais uma vez. Pumca-la-pumca, punca-laca-pumca, 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 punca-laca-pumca. Já saiu, seu elefante? O elefante. Oh, ratinho! Oh, ratinho! Eu estou voando! Eu estou... Oh, meu Deus, eu estou voando, ratinho! Isso é mágica! Eu estou saindo do buraco, estou saindo... E punca-la-pumca-la-pumca-la-pumca... Saiu do buraco. Oh, yeah! O ratinho era mágico mesmo? Não é que o pequenininho, o ratinho ratonildo, era um ratinho mágico que conseguiu tirar o elefante punca-laca-pumca grandão de dentro do buraco? A partir daquele dia, o elefante punca-laca-pumca aprendeu que não podia mais julgar os bichos pelo seu tamanho, pela sua aparência. Descobriu que existiam bichos pequenininhos, que eram muito fortes. Descobriu que tinham bichos grandões, como ele, que tinham medo de tudo. E assim, terminou a nossa história. Mais ou menos, porque acabou que o elefante ficou todo envergonhado e queria se desculpar com o ratinho. Ele só não sabia como fazer, mas o ratinho teve uma ótima ideia. Eles montaram uma banda. Então hoje eles seguem pelos caminhos, o elefante na frente, cantando com aquela voz bem forte, e o ratinho atrás, tocando seu tambor. Eles vão assim, o elefante na frente, cantando Punca-laca-pumca, olha a minha tromba Punca-laca-pumca, olha a minha tromba E o rato vai atrás, cantando assim Eu sou um rato, rato, rato Apenas sou um rato Um rato, rato, rato Apenas sou um rato Então galerinha, gostaram da história? Essa história do elefante punca-laca-pumca, do ratinho ratonildo, foi criada pelos meus alunos da educação infantil, nas escolas em que dou aula. Nós fizemos um projeto muito bonito de contação e criação de histórias, e essa foi uma das histórias coletadas por mim, a partir de ideias deles, tanto a história como as músicas. Espero que vocês tenham gostado, porque em breve eu vou voltar com outras histórias deste projeto, das histórias que eu coletei dos meus alunos, ok? Então até a próxima, eu vou indo assim, ó Punca-lapunca, punca-laca-pumca, tchau, tchau, tchau Tchau